Olha, mas era só ir reto onde você tava, mano. Não sei o que você deu esse canga leitão todo, não. Esse daqui? Era, só ser ir reto e depois pegar direito. Justo, 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 justo. Você é perdido no GPS, né? Não, esse daqui, esse caminho do aeroporto, eu sou totalmente perdido. Totalmente. Tá. Vamos ver se tem, né? Aqui já tem, ó. Dá uma volta aí. Ó, que medo. Parar aqui no meio, só fé. É. Vou pra frente desse aqui, Lima. Bora, moça. Tá tendo, tá tendo aí, rapaziada. Cheguei atrasado, mas tá tendo. Relaxa. Bora, bora, bora trabalhar aí. Bora, amigão. Bora, amigão. Boa, véinha. Boa, véinha. É isso aí mesmo, véinha. Boa, boa, boa. Trabalha com o correto. Trabalha com o correto. Boa, amigão. Vem voltando. Vem voltando, amigão. Toma, André. Onde você tá? O ponte é um só, pai. O ponte é um só, pai. Bora, bora. Bora, careca. Boa, careca. Leva também, careca. Boa. Boa. Tá meio fraco o ponte aqui, hein, mano. Mas tá foda. Vou colocar assim não, mano. Vou colocar ela de outro jeito, tá ligado? Vou colocar a parada de outro jeito aqui, Lima. E aqui o ponte tá muito bom não. Acho que é o outro lado, mano, que é a boa. É, vamos lá. Vendi duas mais, mano. Acho que o outro lado é o ponte ali, ó. Aonde? Mano. Será que esses policiais compram, mano? Ah, não acho que não, hein? Para ali pra eu me tentar. Para ali pra eu me tentar. É, que faz. Eu respondo a barra nós, né, velho? Oficiais da lei, tem um bagulhinho bom pra vocês trabalharem aí, hein. Vou colocar na frente de vocês, hein, mano. Vou colocar na frente de vocês, tá ligado? Só pra vocês dois, mano. Faz assim, papo de relíquia mesmo. Sem atrapalhar. Tô mostrando o meu produto aqui, tá ligado? É a meta que afeta as minas. Aí, a meta que afeta... Caô que ele vai comprar. Caô que ele comprou. Caô que ele comprou. Vai trabalhar no plantão naquele pique, né, careca? Compra também aí, amigão. Compra também aí. Ih, caralho. Ih, comprou. Toma. Toma. Valeu, rapaziada. Valeu. Compactuando com o tráfico. É isso aí mesmo. Os policiais aí, milicianos. Travado. Milicianos, milicianos, pai. Vou desmontar. Já vendi por dois, já. Ó. Caralho, olha lá. Como que ele vai? Cheio de marrinha. Travado na metafetamina. Nó. Não tá tendo muito aqui não, mano. Pensei que aqui nessa hora da manhã ia ter bastante, mas não tem. Eu achei também. Talvez a tarde aqui é bom. A tarde é o ponte. E aí? Pierce de novo, mano. Não é possível que as policias vão estar acampando lá, não, pô. Mano, tu precisa nem correr muito, ô Lima. Vem reto, vem numa reta. Pega uma curva, mano. A sua moto faz curva, VTR, não. Já era. Sim, sim, sim. Igual fez lá no Banco Central. Os caras passam direto, mano. Sim. Que leve o Galo, tá? Vou pegar leve o 3 já, mano. Quase leve o 3. A pesadona. É um caminhão mesmo. Acho que a escola essa hora também é facul, lá onde nós estávamos, é a boa. Você vai passar a facul antes? É caminho, vamos na facul primeiro. Vamos. Jurei que eles iam cair na porrada com você. Senão os cana gostam, chat. Tudo miliciano safado. Tudo meleca. E pra que esse bagulho do leve? É que eu quero criar família level 10 ilegal, ó. Criar família. Ilegal. Não consigo. Nível é insuficiente. Então eu tenho que estar level 10, tá ligado? Tenho que estar level 10 pra criar. E eu criando a família, aí eu consigo... Como que fala? Fazer... Fazer as missões da família, tá ligado? Não. Terminei de tomar meu whey aqui. Só força. Vai criar nova scot de novo e falir uma semana. Mas agora não tem produto não, então não tem nem como falir, né? Tá vindo aqui pra facul aqui pra ver se tem. É mais o... É mais o RP... É mais o RP de começo de season, né, mano? Não tem muita coisa acontecendo, então não tem porquê, entendeu? A boa mora dessa é praia também. Será que tem? Essa porra só funciona a noite, velho? Só a noite, mas a gente já sabe o horário. Funciona tipo, mano... Meia-noite por aí, tá ligado? Meia-noite é o furdúcio aqui. Então já vamos pro pia mesmo, vamos pro pia mesmo. Já era, só que foi. Faço com o moleque ao meio da Mandrake. Mas eu chamei todo mundo, pô. Fala, Mandrake. Os moleque tamo é com aí. O Mandrake tá aí, o Sazori tá aí também. O Sidoka, o Lenon, o Baia. Só que o Baia tá viciado em jogar LOL, mano. Então o Baia tá entrando um pouco, tá ligado? Mas eu chamei o Almeida. Miquet tá aí também. E quem vai tá nessa família? Quem não tiver em facção, né, Chachi? Que eu não vou criar uma facção minha, né, mano? Não quero produto nenhum. Quero só fazer a... Porra, isso. A brincadeira. Só o NS não, mano. Chamei o SPK, tem a Mari também. Tem o Ninja, o Ledzinho. Só que o Ledzinho virou o Babá, pelo visto ali. Tá ligado? Tem o Gorgi, se quiser brotar. O 2D. Tem uma rapaziada, mano. Tem gente aqui já vendendo, hein? Aham. O ponte é o final lá, mano. Olha lá, ó. Deixou aqui, já era. Aqui? É. O cara colocou pra lá. Tem gente vendendo aqui atrás, hein, Galo? Tem o quê? Tem o quê? Tem gente vendendo aqui atrás.